Oh, minha mãe, tô me sentindo tão sozinha, tão triste. Ultimamente a única alegria da minha vida é a Sofia, essa menina que tem o mesmo nome que o seu. De resto eu não tenho mais nada, perdi o meu filho, agora eu vou perder o Rodrigo. O Raul é a única esperança, eu só espero que com ele eu possa ser feliz. Marisol. O que você tá fazendo aqui, Rodrigo? Eu vim te dizer que eu... Eu quero me divorciar de você. Eu sei que você gosta daquele cara e... Eu quero deixar você livre pra se casar com ele. Muito obrigada por você ser tão compreensivo. Tô vendo que você gostou da notícia, né? Vai finalmente se ver livre de mim. Exatamente. Eu tô louca pra me ver livre de você, Rodrigo. Me ver livre de você e casar com o Raul. Você ama mesmo esse cara? Tô começando a amar. Você. Quando se divorciar, vai se casar com a Sandra? Você sabe, tá cansada de saber que eu não tenho nada com ela. Eu não acredito em você. Eu vi você beijando aquela mulher, Rodrigo. Tipo, por sinal, você ainda continua morando com ela. Isso não quer dizer nada, não significa nada. Não significa nada. Pra mim, significa muito. É a mesma coisa, você trabalhando na casa daquele cara. Você e eu, o Raul, se veem todos os dias. Me diz uma coisa. O que vocês fazem juntos quando estão lá na casa dele? Vocês se beijam? Vocês fazem amor? Você fez amor com aquele cara? Cala a boca! Não vou com o que eu fazeste, Rodrigo. Vai embora daqui! Eu não aguento mais tanta humilhação. Ah, sou eu que estou te humilhando. Não é você que está me humilhando tendo um caso com aquele cara. Você é uma mulher casada! Quer calar a boca, Rodrigo? Você não sabe o que você está dizendo. Eu nunca tive nada com o Raul. Ah, mas que bela forma você encontrou pra me provar isso, né? Me pedindo divórcio. Uma maravilha. Eu vou me divorciar de você pra me casar com o Raul. Olha, quer saber? Faz isso mesmo. Eu vou fazer. Quer saber? Eu não vejo a hora de me livrar de você. Tá fora daqui. Me esquece. Você vai se arrepender.